Vamos estarmos juntos direto da Arena Total Giro, para as emoções das quartas de final pelo Campeonato Metropolitano Série A 2021. Danone, Coronéis, Coronéis e Danone, às 21h. Às 22h as emoções ficam por conta de Paraná, PHD Futebol Clube, PHD Futebol Clube e Paraná. Vamos aos patrocinadores dessa festa e você é nosso convidado especial, vamos estarmos juntos. Futebol, Bar e Petiscariga, Ligeirinho Motta Entrega, agora o Nordeste inteiro só fala em Ligeirinho Motta Entrega. Complexo Total Giro, tudo girando na Total Giro, Waynet, a internet de todos e Genet, a internet da alta velocidade. Vamos estarmos juntos no Campeonato Metropolitano, ao vivo no canal Beto Esporte.